A pessoa que não é qualificada para fazer o serviço Olha aí, olha que bagaceira Deixou o canto ali, o arremate Não pode acontecer aquilo Olha a abertura que está no canto da parede Tudo mal voltado Aqui também Olha os furos Da saída de água Tudo mal feito Aqui também tem regularidade Olha Trabalho todo mal feito Olha Aí foi chamado para corrigir esse erro aí E deixar tudo lindinho, lindinho E aí pessoal Quando for fazer o serviço na sua casa Olhe bem o profissional que você A pessoa que você vai contratar Porque se contratar O profissional ruim só vai acontecer isso aí Piso torto A pessoa que vai acontecer isso aí E aí E aí E aí